Único carro que você não pode ter, Rodrigo. Tá, como se é o cara. Aí, ó. Orra, Rodrigo. Orra, Rodrigo. Você sabe que tem bagulho no olho. O maluco parou ali pra colocar música no carro, você não avisou. E é com um carro que deveria estar desfilando, acelerando, mas, rapaziada, não precisa acelerar. Só desfilando os vídeos aqui que é muito melhor pra gente. Até porque é uma avenida. Mas a gente vai começar um vídeo muito louco, rapaziada, de verdade. Hoje passou só carro monstro aqui na Avenida Europa, velho. Hoje tava bom, não tava? Hoje tá ótimo. Assiste o vídeo até o final que vale muito a pena, rapaziada. Conteúdo exclusivo, tá muito da hora, muito carro diferente. E teve um caso que aconteceu ali, que o rapaz do Camaro saiu acelerando. É o Sancho, eu conheço ele. Conheço assim, né? Ele já veio algumas vezes na Avenida Europa. Ele foi sair com o Camaro, acabou escorregando no óleo ali. Agora me comenta, foi sorte ou habilidade? A gente sempre faz essa pergunta quando ocorre isso. Porque o Camaro jogou bem de lado. E aí fica a opinião de vocês. Se ele pilotou bem ali, conseguiu segurar o carro quando escorregou no óleo. Ou foi sorte, ou foi o carro, não sei. Dê lá sua opinião, tamo junto. Deixa o likezinho pra fortalecer. E mano, se inscreve no canal pra gente chegar a 300 mil seguidores, por favor. Tamo junto e bora pro vídeo. Vamos, agora daqui, quando vamos longe. Às vezes temos um que – thank you. – O儿ido e bora pro vídeo do чего! Vamos lá! Agora sim, tá parecendo Interlagos agora Aí, olha o lifanzão aí, ó Aí, olha o lifanzão Que caralho é esse preto que passou do outro lado da rua? Eu sempre vi essa pergunta É, opala? Não sei, mano, é um mobil É um Comodoro Muito bom, parabéns Só fica quieto aqui é melhor Caramba, essa Mercedes só não é mais linda porque não é minha Ô, Gajinho, tá aprovado? Vou fazer E aí, Gajinho, tá aprovado? Beautiful, se você falou, acima embaixo, papai Aí, ó, tá aprovado, hein? Vai ter o seu evento que dia mesmo? Dia 5, dia 12 Aí sim, vai ser o evento, entende tio Você vai tá lá, né? Ó, lógico que eu vou Galera, Gajinho tá marcado aqui o Instagram dele Vai lá, pode encher o saco dele Tamo junto, velho O que você tá falando, eu trouxe? Eu tô quieto, velho Mas ele já tá falando bosta É, ser quieto já tá errado Desculpa Desculpa Com café Você tem que sair de terceira, senão acaba como você ganha É o verdadeiro esportivo do Brasil Vai Ô, ele tá aprovado pro Gajinho também? É a capa do evento, meu filho Ah, entendi Boa Vai ser a capa do evento Ó, esse cara quer fazer um treinamento Puxa 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 Se fica... Tudo bom é legal. É legal acelerar tanto, parece. Oxi! Ô, sai da frente aí, vocês estão me atrapalhando. Grava nós, grava nós. Ô, Barba, nada não. Aí não né, busão. Pelo amor de Deus, toda vez sempre me atrapalha. Ah não, de novo você atrapalhando os vídeos? Calma. Ó, ei. Ó na boca. Ô, você viu? A áudio passou aqui e falou... Olha lá. Óio. Ó o Braia. Já acelerou, né? Já acelerou, né? O ó erros do trombone Ô... 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 Tá雪ia. Táworth cara. Bateu o ventre. Caiu uma pressão. Pra botar um mosquito. Parecequele cheiro de planta, mano. Bateu e se borrou, mano. Bateu e se borrou, mano. Ok, agora vai todo mundo completar o óleo aí, ó, certo? Tá no lugar perfeito aí, ó. Se você quiser colocar o Neon no seu carro, vai no JDM LED Solutions. Pode colocar o Neon no Jack. Isso é um perigo! Eu acho inaceitável isso! Tá molhado ali, ó, cheio de óleo. Tem que tomar cuidado, mano. E aí, ó, queimamente? E aí, ó, queimamente? O que aconteceu? Eles ficam jogando volante pra querer mostrar pra seu dia. O que? O que? Você sabe que tem bagulho no olho? O maluco parou ali pra colocar a música no carro, você não avisou? Ah mano, eu pensei que ele tinha visto. Coisa de moleque o que você fez. Foi mal galera. Ainda bem que ele segurou bem ali. Pode falar, você tava tentando ouvir a música também. O único carro que você não pode ter Rodrigo. Rodrigo não pode ter esse carro. É porque não é um carro né? Obrigado já. Vai que tomar a sua rua. E a marca de óleo aqui agora. É por isso que os carros derrapam. Por isso, agora eu já sei. É por causa dos Honda. Por isso que os carros ficam derrapando. Tanto de Civic que passa aqui. Por causa dos pinga óleo? O que? Por causa dos pinga óleo. Óbvio né? Por isso que os carros derrapam. Outobots. Vamos rodar! Opa! 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 Você tá louco, velho? Você viu, velho? Não, não vi não, sossega. Então, quando a conversa fazer drift, a gente... O que você tava falando? Só sai fogo quando ele tá aqui, ó. Passou do barba, não sai fogo nem... Nossa, eles... Valeu, Puzão. Nós agradecemos mais uma vez, tá certo? Nós agradecemos. Ah, não! Olha, eu conheço ele, velho. Ele tem um Civic também turbão, velho. Ele tá desfilando hoje aqui, velho. Que louco. Da porra! Você tá maluco, viado? Olha só. Ô, rapaziada, eu tô falando... Não dá, não dá. Toda vez que ele passa aqui, ele solta fogo bem naquela parte. Quando ele vem pra cá, ele só pipoca. É, porque tem um posto aqui, né, garoto? E daí, mano? Oferecimento ônibus de São Paulo. Se liga só. Gasolina, óleo... Civic. Fogo. A mistura. É tipo... Boiagem. Era pra ter gravado? Os meninos são um ganho. Ó, respeita a minha tia Rita. Ô, você tem que ver a bola de fogo que deu. A bola de fogo que deu na... Aqui. Pegou.